Música Cresce a desigualdade aumentando o poder A batalha por dinheiro pretendendo enriquecer A riqueza é muito joia mas não traz a salvação Não acumulem tesouros o mestre disse que não Música Quanto mais rico que for mais rico querem ficar Nesse mundo sem amor o que podemos esperar A falta de harmonia tá faltando comunhão Aonde está o tesouro também tá o coração Música Essa luta pelo ouro faz o homem não ter paz Isso que o mestre pediu tem pouca gente que faz Vejam só os passarinhos que alegres no sertão O mestre disse a verdade sim é sim e não é não Quem não conhece a palavra nem a Deus vai conhecer O que pertence a terra pra terra vão revolver Para que tanto tesouro que engana o coração Se querem comprar o céu o mestre disse que não Música Cristo morreu por amor pra salvar a humanidade Tem gente que diz que não Que isso não é verdade Regam o poder divino Tureza no coração Quem não crer é condenado E não vai ter salvação Eu confesso que eu creio Deus é minha inspiração Carego a minha cruz com amor no coração Por amar meu semelhante Como Deus amou a mim Eu quero nascer de novo O mestre disse que sim Eu quero nascer de novo O mestre disse que sim Eu quero nascer de novo O mestre disse que sim Eu quero nascer de novo 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 Eu quero nascer de novo